Olá, meninos. Como estão? Bem? Aqui é a Zelane, ela é a maestra do Espanhol, em mais uma das nossas classes. Eu queria desejar boas-vindas a todos, né? Estou muito feliz de estar aqui mais uma semana, dando continuidade. Eu queria agradecer também o contato de todos que me enviaram atividade, que responderam tarefas, que me enviaram dúvidas, questionamentos, perguntaram, solicitaram. E eu fico muito feliz com o cara contar com vocês, porque é uma forma de eu saber que, de fato, vocês estão respondendo, estão praticando aquilo que a gente vai propondo nas nossas aulas, né? Lembrando que nós estamos aí estudando o nosso material didático, né? Abra aí o seu livro na unidade 3, que é a unidade que nós vamos estudar durante essa semana. Eu já peço que você abra aí na sua página, deixa eu abrir o meu aqui, 38 e 39, tá certo? Nessa unidade 3, nós vamos iniciar, ele fala de um conteúdo que todo mundo gosta muito. Nós outras amamos na tecnologia? Sim? Todos nós outras amamos. Todas, todos amam. Quem não gosta, né? Da tecnologia, dessa facilidade de você ter aí o mundo em suas mãos, né? Você poder ter acesso àquilo que não está no seu campo físico, mas está no campo virtual, como notícias, informações, estudos, acontecimentos de outros lugares, outros países, né? Distante de você. Então, a tecnologia, ela nos proporciona tudo isso, né? É uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta riquíssima e se a gente souber usar ao nosso favor, nós vamos crescer bastante, né? Então, meu desejo é que vocês possam ter um uso consciente da tecnologia e usando em benefício do seu próprio conhecimento, tá certo? Então, nessa unidade, nós vamos falar um pouco sobre os aparatos tecnológicos. Esse é o nosso vocabulário desse mês, tá? E pra iniciar, eu trouxe aqui um charlinhozinho do gaturro. Todo mundo conhece o gaturro aí? Eu gosto muito do gaturro. O gaturro é um gatinho muito esperto, né? Um gatinho muito ligado nas coisas. Então, olha aqui a família do gaturro, né? Eles estão aí em volta da mesa, jantando, né? O gaturro passa e diz. Antes, a comunicação familiar da cena não existia. Estavam todos pegados à pantalla da tela. Mas a sociedade evolucionou, a tecnologia avançou e a coisa mudou, né? Agora estão todos pegados à pantalla do celular. Olha só, né? Olha a observação aí que dá por isso. Então, gente, isso aqui, na verdade, é uma crítica a respeito dos excessos, né? De você se exceder no seu uso da tecnologia. Seja em la tele, na pantalla de la tele, na pantalla do celular. Se você excede, então pode ser prejudicial. Então, o que é que você tem que fazer? É equilibrar. Então, você não pode deixar de valorizar as pessoas que estão perto pra estar em acesso total online com aqueles que estão longe. Então, você tem que valorizar aquilo que você tem atualmente. Você tem hora pra tudo, tem momento pra tudo. O momento da mesa é um momento pra você estar em família, comunhão, conversar, né? E não ficar ligado na tela. Isso não é uma realidade muito agradável. Todo mundo na hora do jantar, em la cena, né? Em la hora de la cena, eles estão todos ligados, pegados na pantalla do celular. Pegados é ligados, colados, em espanhol. Então, aí está uma observação. Pra que não aconteça em nossa casa, no nosso lar, vamos ter moderação ao acessar a tecnologia. Não? E aqui os questionamentos que o autor do livro traz logo na página inicial, né? Qual é o seu aparato tecnológico favorito? Qual é a sua bentarra de um aparato tecnológico para ti? Qual é a sua bentarra que tu acha, né? Que tu creio que é? Qual é o que você gosta mais? Hoje, quem gosta do celular. Ninguém usa mais computador, só celular. Mas ainda tem quem gosta de uma tela maior, né? Então, nós vamos estar reflexionando a respeito disso. Como que a gente usa? Como que tem se beneficiado para a nossa vida? A gente usa pós-benefício, abre bem carras, conhece as vantagens. E hoje, mais do que nunca, a tecnologia tem sido um aliado nosso. E estamos estudando por meio dela, né? Nós estamos aqui ligados em uma pantalla do computador, pela internet, do celular, do imóvel, da tableta, não? Estamos aí na pantalla. Eu estou aqui na pantalla do ordenador. Então, a gente está usando a tecnologia ao nosso favor. É uma ferramenta fantástica. Se não fosse ela, não seria possível a gente fechá-la nesse momento. Já pensou? Então, graças a Deus pela tecnologia, porque nós podemos continuar a administração das nossas plataformas. Não? Na nossa página seguinte, nós temos aí o nosso vocabulário desse meio. Que são os aparatos tecnológicos. Então, nós temos aí a tele, o móvel, a computadora portátil, a câmera de vídeo, a pendrive, nós temos aí o drone, que é uma ferramenta tecnológica hoje muito utilizada. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escutem o seu CD e pronuncie as palavras corretamente em espanhol, tá? Você vai escutar. Essa página é a página de escuta do CD, tá certo? Eu deixei agora também aqui de tarefinha pra cá, um vídeo, uma canção, uso da tecnologia. Tá aqui o link da canção, tá aqui o nome da canção. Você procura lá no YouTube. Escute e canta pra você praticar seu vocabulário. Faça o exercício da página 40 e 41, que é uma leitura e interpretação de texto. Eu quero que você leia. Eu quero que você procure as palavras que você não conhece e responda as questões, tá certo? Além de escutar o CD do vocabulário e praticar a página 42 e 43. Essa é a sua atividade que você vai praticar e eu vou ficar aqui esperando. Quando você escutar o vídeo, escutar o seu CD e fazer a sua atividade, recorre pra mim, entre em contato com muitas atividades. Diga o que foi que você achou do vídeo também. Fininho! Então, vocês, muitas graças por minha atenção. Adiós! Até a próxima classe. Eu vou ficar aqui esperando. Graças! E aí